O assunto não declara o vice-chefe bancada CNRT, deputado Patrocínio Fernandes, da jornalista Cira e do Parlamento Nacional. Patrocínio, até tem, CNRT se continua em decisão do presidente da República, também atuíra CNRT, dela única que soluciona o impasse político, mas a dissolução do Parlamento Nacional não forma, não no governo, inclui o Parlamento FON, lá os assalto-poder. Patrocínio Mós considera, acto bancada fritilíno PLP roconto, anessando assalto-poder, não viola regras para que o resimento do Parlamento não constitui são heredite ali. O resimento do Parlamento Nacional não é mais lei do fato, não é isso, e regula procedimentos do todo, não é isso, não é isso. Mas, como o entendimento obriga, obriga a atuar o assalto, foto e cadeira, obrigatoriamente, então acontece. Eu soube pro ação投資, até a atuíra! não é culpa de CNRT, então a gente vai acolher a companhia, se acompanha vice-presidente, da leiha delegação, leiha competência ou asalto meza, se acompanha com a companhia, e o presidente da Banca da Ferdinand, e o que ele não vai cumprir para isso? não é? é o legal da leiha, mas não é obrigada, não tem responsabilidade de isso, mas o Estado tem que fazer isso. o presidente da república, o órgão que ele vai segurar assegura o funcionamento normal do Estado União, assegura a estabilidade do Estado União e não é competência do Presidente da República para poder rolar com a passagem. A decisão AMP, eleição antecipada, se não se tornou em rua, se não lhe resenvalu. Para o diálogo, o diálogo, aquilo não é diálogo, mas é até diálogo naquela Constituição. A legalidade sempre tem a legalidade. Se você questiona a legalidade, você tem que estar no tribunal e não é legal. E a plataforma de entendimento é legal. Se você está legal. A condição se dá. E a competência do Presidente da República não é. Não é a minha mãe que intervém para a competência do Presidente da República não é. A foi em plenária no eleição da Presidente Fon, deputados CNRT, desloca queiras da sede CNRT, pode preparar recursos à tua presença da tribunal. Equipa cobertura, GMN. Querida, vocês? Boa, tarde. Boa, tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O casamento aqui.